Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK para anunciar que hoje a partir das 7 da noite eu vou fazer a primeira live no Twitch com gameplay ao vivo aí com sorteios galera Eu vou sortear vários códigos de jogos para vocês aí, os assinantes do meu canal, quem estiver acompanhando na hora, vou estar jogando códigos de jogos no chat do meu Twitch que é twitch.tv barra Arnaldo DK, vocês podem ver aqui o meu canal, então a partir de hoje às 7 da noite eu vou começar a fazer uma transmissão vou estar jogando Walking Dead, a terceira temporada do Walking Dead, depois vou estar jogando Dead Rising e vou finalizar com Battlefield Online quem quiser jogar comigo também é só mandar mensagem na live, então meu canal no Twitch é twitch.tv barra Arnaldo DK Primeira live do ano com sorteio galera, eu vou sortear diversos jogos aí para vocês aí, vou jogar jogo no chat, então aproveita primeira live do ano com sorteios, aguardo vocês aí no Twitch, quem quiser me adicionar na live como amigo é só procurar minha gamertag que é o mesmo nome do canal, que é Arnaldo DK, vocês podem ver aqui, e meu Twitch é twitch.tv barra Arnaldo DK vou botar o link na descrição do vídeo também, se inscreva no meu Twitch, eu estou sempre fazendo sorteio mas hoje, como é a primeira live com sorteios do ano 2017, eu vou fazer uma live especial então aguardo todos vocês nessa live aí, que vai ter Dead Rising, vai ter Walking Dead, vai ter Battlefield 1 aguardo todo mundo nessa live, muito obrigado a todo mundo, aguardo principalmente vocês inscritos no meu canal faço questão de vocês estarem lá, para ver se quem sabe você ganha algum jogo, algum código aí então vejo vocês a partir das 7 horas da noite de hoje, dia 4 de janeiro que vai ser lembrado como DK Day, o dia de prêmios e sorteios e muito mais espero que vocês ganhem algum código aí, beleza galera, eu estou com bastante código para sortear para vocês um abraço e até as 7 no meu canal do Twitch, twitch.tv barra Arnaldo DK, o link está na descrição já aproveita para se inscrever lá, deixa uma curtida no comentário, se inscreve, compartilha e vejo vocês a partir das 7 da noite no meu canal do Twitch, beleza galera, um abraço e até a próxima pode assistir pelo Xbox também, pelo Twitch do Xbox, é só baixar o aplicativo e se inscrever no meu canal beleza, um abraço e até mais, valeu!